No reino das aves, a águia está no topo da lista dos animais mais fortes. Elas conseguem levantar até quatro vezes o seu peso. A arpia ou o gavião real, a maior águia encontrada no Brasil, também está entre as três maiores do mundo. Costumam carregar até 10 quilos durante o voo. Suas presas mais comuns vivem nas árvores, como a preguiça e algumas espécies de macaco. Mas também se aventura pelo chão à procura de cachorros do mato, cervos e outras espécies de mamífero. As grandes águias, aquelas que chegam a pesar até 9 quilos, medem em torno de 1 metro, com envergadura de 2 metros. Durante o voo, chegam a atingir 100 quilômetros por hora. Essas podem carregar mais de 20 quilos de uma só vez. No entanto, não é tão comum vê-las atacando grandes presas. Geralmente focam suas ações em animais menores, facilitando assim o deslocamento. No próximo vídeo, irei falar sobre o pássaro mais inteligente do mundo. No próximo vídeo, irei falar sobre o pássaro mais inteligente do mundo. Não esqueça de falar sobre o pássaro mais inteligente do mundo. Amém. 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 Amém.